Oi pessoal, hoje eu vou trazer uma versão atualizada daquele vídeo que eu fiz pra vocês qual patins comprar, que ainda é a pergunta que vocês mais me fazem até hoje então eu tô gravando aqui pra atualizar aquele vídeo que eu tinha feito já que a maioria dos patins ali ou já saiu de linha ou já não compensa mais porque existem outros então assim, o dólar subiu, o preço tudo subiu então eu vou trazer a versão atualizada dos patins que tem hoje em dia pra você comprar se você quer entrar nesse mundo da patinação, fica nesse vídeo até o final porque é muito fácil você comprar um patins errado então nesse vídeo eu vou te explicar algumas coisas que você precisa saber antes de comprar o seu primeiro patinho eu entrei em vários sites, várias lojas e olhei assim, tipo lojas de departamentos Decathlon, Americanas, olhei tudo e é muito fácil você comprar um patins errado porque dentro da loja tem tipo muitas opções e tipo duas opções são boas uma opção é boa de toda a loja então assim, é muito fácil você comprar errado porque tem muitas opções ruins e poucas opções boas então nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho de como escolher um patin certo dentro do patins existem várias modalidades vocês podem ver aqui atrás que eu tenho vários patins é porque cada patin serve pra uma coisa diferente se você vai começar agora no mundo da patinação provavelmente você não sabe ainda se você quer fazer patinação artista se você quer fazer street, se você quer pular pro corrimão se você quer andar na rua, se você quer fazer slalom você vai ter que começar a aprender os primeiros passos pra depois escolher a modalidade que você quer então eu vou explicar aqui um pouquinho de qual patins você começa muita gente tem essa ideia de que patins profissional é mais fácil mas se você começar com patins profissional um patins profissional é muito caro e você não vai ter coragem de aprender com ele porque pra aprender você vai ter que ralar o patinho você vai ter que se jogar um pouco mais pra fazer as manobras então eu recomendo que você vai começar a aprender começa a aprender com patins iniciantes que é esses modelos que eu vou recomendar nesse vídeo se você já patina e quer trocar de patins porque sente que quer evoluir na patinação e tal esses modelos que eu vou indicar realmente são bons se você tem um patins de plástico ou um patins fitness ou um patins desses que eu vou falar pra você não comprar se você já tem e quer mudar de patins provavelmente esses patins que eu vou indicar vão servir pra você então eu vou indicar patins pra você começar a patinar do zero assim, basicão primeira coisa, não compre patins de plástico patins de plástico eu nem considero que é um patins eu considero que é um brinquedo porque ele não vai te dar o prazer da patinação ele só vai, tipo, meio que criar uma frustração sabe, eu tive um quando eu era pequena e eu ficava, tipo, não conseguia fazer nada e eu pensava que era eu que não conseguia mas era o patins que não me dava, tipo, nada ele não roda, ele não faz nada eu tenho aqui que eu peguei emprestado pra fazer um vídeo pra vocês outro vídeo, então eu vou mostrar o que eu tô falando esse aqui que é o patins de plástico que eu falo pra nunca comprar ele não roda direito aqui pode até parecer que ele roda mas a roda dele é tipo um gel é muito dura você vai tentar fazer as coisas você não vai evoluir a presilha dele quebra rápido ele machuca pra caramba aqui, eu tentava andar com ele e esse negócio ia entrando pra dentro assim e aí, isso aqui machuca o pé, sabe é um negócio horrível não recomendo que você compre isso aqui isso aqui não é um patins isso aqui é um brinquedo é tipo, enrolar a criança, sabe ela não vai conseguir fazer nada ela não vai evoluir no esporte se você quer pelo menos que ela seja a City você tem que comprar um que dê essa possibilidade pra criança, né aprender eu procurei alguns patins infantis pra recomendar pra vocês é meio difícil de achar mas eu achei na Nile Store que é a loja que eu compro todos os meus patins todos esses patins que eu uso são de lá então lá tem esses modelos aqui que eu vou deixar aqui é o que eu achei ele é ajustável e eu sempre digo que patins ajustáveis não presta mas pra criança ela tem um peso menor então não vai fazer tanta diferença assim dependendo do modelo do patins esse patins aqui eu acho que é super ok se eu tivesse uma criança esse aqui era o que eu iria comprar pra ela se você já é adulto não compre patins ajustável é a próxima dica jamais tipo assim eu quando comecei o meu primeiro patins foi um patins ajustável depois desse, né no caso aqui esse aqui eu nem conto como meu primeiro patins porque eu tive um desse não é esse aqui específico esse é emprestado que eu peguei pra gravar um vídeo mas é igual o conceito é o mesmo do patins então se uma pessoa que causa 41 colocar esse patins aqui ela não vai ter estabilidade nenhuma não vai não vai rolar esse patins aqui já é de plástico e ainda ajustável é tipo o combo do não comprar quando eu comecei eu comecei com patins ajustável e ele era muito mole deu pra aprender várias coisas você vai evoluir bastante quando você comprar um patins que não é ajustável por ele ser mais firme o patins ajustável normalmente ele tem uma quebra embaixo no meu outro vídeo eu mostrei isso se quiser ver o patins ajustável por baixo tem lá no meu vídeo que eu puxo e abro então ele tem uma quebra no meio pra você conseguir fazer esse movimento aqui sabe? quando você puxa e abre ele tem um negócio no meio então deixa ele bem mais mole então seu pé não vai estar muito seguro ali então se você tem mais peso pra colocar sobre o patins vai dar aquela leve né? bambeada no seu pé aí então não compraria é... se for uma criança ainda vale e é bom sempre olhar se o pé da criança não tá fazendo assim pelo patins ser mole ajustável é... se tiver fazendo assim não compre tanto adulto quanto criança o pé não pode ficar tipo pra dentro sabe? assim... você prova o patins e o pé fica meio estranho provavelmente ele não tá dando suporte no tornozelo ele até vem num conjunto sabe? dentro de uma sacola com capacete com joelheira com tudo já no jeito de você presentear uma criança não faça isso não compre esse patins é realmente jogar dinheiro no lixo porque ele é péssimo ele não gira não vale a pena e o preço também não é barato ele é um patins caro pra... sabe? pra isso aqui que ele é outro patins que eu não recomendo são os patins fitness tem bastante nessa categoria quando eu vou olhar em todos os sites é o patins que mais tem porque eu não recomendo ele ele é muito mole é tipo você coloca assim sua mão e você consegue apertar em cima do patins tá vendo isso aqui que eu tô fazendo? no fitness você consegue fazer isso tipo assim essa parte daqui ele é todo mole então isso não dá firmeza no seu pé ele é feito pra andar na rua pra andar tipo só pra frente e não acho que compensa o valor eu acho até ele arriscado você torcer o pé deve ter algum modelo ou outro que se salva mas eu nunca vi um fitness que presta sabe? todos os fitness que eu vi foi assim um negócio e eu já provei vários então eu não recomendo eu jamais compraria um patins fitness machuca bastante o pé todo mundo que eu conheço que tem não fala bem de patins fitness e dependendo do seu peso também não vai ser legal vai machucar seu tornozelo por ele ser mole ele não tem aquela firmeza então vamos lá pros que eu recomendo pra vocês então vou começar pela Inline Story que é a loja que me apoia e que apoia todos os campeonatos é a loja que eu compro patins desde antes de eu aprender as coisas assim meu primeiro patins profissional foi de lá que eu comprei com meu dinheiro então é a loja que eu recomendo sabe? é a loja que eu compro sempre todos os patins que eu tenho foram de lá inclusive o da Raio todos os da FR e a FR só vende lá que pra mim é a melhor marca que existe hoje em dia de patins mas aí já é mais profissional vamos ficar nos iniciantes então você vem aqui no site da loja e aqui em cima em patins vai ter várias opções o mais intuitivo seria clicar aqui no iniciante ajustáveis mas eu só recomendo você clicar aqui se for comprar patins infantil que é aquele modelo que eu coloquei no começo do vídeo que é esse aqui pequenininho ajustável então se você já é adulto eu recomendo que você venha aqui ó em urban free ride e não vá em passeio nem fitness porque eu não gosto desse modelo de patins e eu não recomendo que vocês comprem porque machuca o pé e tal etc etc os modelos que tem aqui não tem nenhum modelo ruim como essa é uma loja especializada em patins né? então ele já seleciona os patins que são legais e lembrando na aba urban free ride que é o que eu recomendo que vocês comecem já por essa aba não adianta você comprar um patins fitness ou outro patins mais barato se você vai aprender a patinar em uma semana e vai querer trocar de patins então vai ser um dinheiro gasto à toa eu recomendo que você já comece nessa aba porque vale a pena confia e vai aqui tem os patins da Traxart e tem o Yes Urban todos são patins muito bons na minha opinião se eu fosse escolher eu compraria o Yes Urban com a base híbrida eu não sei se ainda tem base híbrida lá ou se já esgotou mas a base híbrida permite que você vá de um patins normal assim de 4 rodas dá pra você rockear também se você quiser e dá pra você colocar 3 rodas assim na base híbrida sem trocar a base você só troca as rodas e você tem toda essa versatilidade então eu procuraria uma base dessa na Inline Story Vendia eu não sei se já esgotou pode ser que já tenha reposição também quando você estiver assistindo esse vídeo vale a pena dar uma olhada perguntar no Instagram deles eu vou deixar o Instagram deles aqui se vocês quiserem lá eles vão informar vocês o que é que tem compraria ou o Yes Urban ou o da Traxart que também é muito bom as opções que estão aqui porque nessa aba de Urban Free Ride só vai ter os patins que são mais legais já elimina toda a chance de você comprar um patins errado tem a aba aqui também Slalom só que esse eu acho que já é um pouco mais salgado tipo assim os patins aqui três e pouco no mesmo site da Inline Story que eu vou deixar no box de descrição tem também patins quad o meu quad é de lá então se você quer começar no quad esse é um patins muito bom é a única marca que eu recomendo de quad aqui no Brasil porque eles são especializados em quad são especializados nisso eu acho uma bota muito boa é tudo muito bom assim a qualidade da High é impecável então vende na Inline Story também tá aí o link outro patins que vocês sempre me perguntam se vale a pena comprar são os patins da Traxart eu entrei aqui no site e eles têm as opções aqui também é recriação fitness freestyle street quad infanto juvenil dentre essas opções que eles dão aqui na entrada do site vá no freestyle que confusa esse site aqui calma aí aqui ó tem a opção patins completos e aí você vai vir de novo em freestyle urban não esqueça só clique nessa opção nunca vá em patins iniciante nesses assim porque não vale a pena os patins não são legais é um patins que se você comprar você vai querer trocar em menos de um mês no máximo três meses você já vai estar querendo trocar então não vale a pena comprar porque é dinheiro jogado fora né mesmo sendo a marca por exemplo eu falo ah esse patins aqui da Traxart é bom e aí você vai lá ah esse é da Traxart vou comprar é diferente só porque a marca faz um patins bom não quer dizer que todos os patins da marca são bons a Traxart tem muitos modelos bons eu acho que tem mais modelos bons do que ruins mas não dá pra generalizar e dizer todos os patins da Traxart estão bons porque assim o fitness eu já não gosto eu já não acho legal então sempre venha não importa o site se vocês forem olhar em outros sites de patins sempre vá na opção freestyle urba que vão ser os melhores modelos aqui por exemplo eu entrei no site da Traxart e tem vários modelos assim de patins todos valem a pena todos compensam se eu fosse comprar hoje na Traxart eu escolheria o modelo híbrido também que no caso ele é híbrido pra street já que eu faço street também ele é uma opção que você pode colocar a base depois então você pode comprar um patin normal aprender e depois comprar só a base de street eu acho isso muito legal vou deixar no box de descrição o site da Traxart lembrando que eu só indico os que estão nessa página de urban free ride são esses modelos aqui hard boot nunca compre um modelo que não é hard boot vai depender do que você quer você quer um triskate você quer um com 3 rodas você quer um com 4 rodas você vai escolher pelo modelo que você ache mais bonito eu recomendo vocês irem na loja e provar se vocês forem comprar um desses modelos porque são muitos modelos ou comprar o híbrido agora o que eu indicava antigamente pra vocês que era comprar na Centauro eu sempre falava vai no site da Centauro coloca lá o Oxfair Freestyle que era o mais barato na época era sei lá 200 reais eu comprei meu primeiro patinho lá não tem mais e esgotou o Oxfair Freestyle na Centauro então eu não achei o link pra vocês não tem mais na loja online da Centauro talvez vocês encontrem na loja física se vocês forem lá esse patinho específico mas vocês vão ter que saber qual é que eu tô falando vou deixar uma fotinha dele aqui se ele voltar no estoque e tal mas assim pelo preço que ele tá hoje em dia eu não acho que compensa já que tem outros patins que são quase o mesmo preço eu indicava ele porque ele era realmente muito barato a diferença dele pra os outros patins era tipo assim então agora que ele tá o mesmo preço eu preferiria escolher outro já que ele não é tão firme assim ele é bom mas ele não é tipo esses outros que eu tô indicando são muito melhores então já que o preço é parecido eu recomendo comprar outro desses na Decathlon que vocês perguntam também antigamente não tinha Decathlon porque eu morava no Nordeste e lá no Caruaru Recife eu nunca vi Decathlon só aqui por São Paulo e por esses lugares sempre tem Decathlon em todo canto então agora eu sei o que é Decathlon porque eu ficava o que é Decathlon? tem o da Oxelo que como eu falei antes só porque a Oxelo tem um bom não quer dizer que são todos bons antigamente eu pensava que todos da Oxelo eram horríveis porque só tinha patins ruins da Oxelo e aí eles lançaram esse modelo aqui esse modelo é legal então todos esses modelos que são hardboot eles tem uma presilha legal na Decathlon também tem outro modelo da Oxelo que é esse modelo aqui de três rodas ele já é um pouco mais caro mas provavelmente é por causa da roda que deixa ele mais caro a base é triskate então é legal pra começar também não sei aí vocês vão ver no orçamento de vocês o que é que se encaixa melhor e a beleza do patins também se vocês estiverem Decathlon na cidade de vocês e conseguirem ir lá provar esses modelos sempre lembrando de ser hardboot olhar se a bota dele é durinha não assim durinha assim tá agora eu vou contar um segredo pra vocês fica entre a gente não não explanem tá que eu tô falando isso mas tem muito patins legal no AliExpress e eu já comprei lá e eu já indiquei pra alguns amigos meus e eles compraram deu super certo o patins é maravilhoso e valeu demais o preço então vou deixar na descrição também um patins que foi o que o meu amigo comprou se você quiser dar uma olhadinha lá eu acho que super vale a pena inclusive patins um pouco mais profissionais também vende lá tá não conta pra ninguém que eu falei isso pra vocês mas tem esse modelo aqui vou deixar a fotinha desse patins aqui e tem várias versões dele aqui ó vocês podem escolher e na hora que você vai comprar eu vou deixar o link aí mas vocês olhem avaliações tudo isso meu amigo comprou deu certo com ele mas sempre olhem o vendedor sempre olhem tudo no AliExpress né compre lá se você souber comprar lá tá mas vale a pena e aí tem várias versões aqui do mesmo patins e aí vai mudar o preço de acordo com a versão que você escolher e aí quando você clica pra escolher tem muita opção o meu amigo comprou a base híbrida que é o que eu recomendo né porque aí você só troca roda se você quer ir pra rua fazer uma você só troca roda se você quer fazer slalom e é muito mais fácil você ter um patins assim que adapta pra tudo e aí você pode também comprar só a bota aqui e comprar só a base sabe comprar os dois separados e depois encaixar e montar o seu patins personalizado do jeito que você quiser pode comprar as rodas separadamente então assim aqui no AliExpress é isso eu acho que vale muito a pena você comprar a bota inclusive no site da Inline Story que é onde eu compro meus patins vende só a bota vende só a base então você pode comprar uma bota aqui e comprar uma base lá ou comprar a bota que vende na Inline Story que é boa lá e depois comprar uma base aqui que aí o seu patins vai sair um pouco mais barato dá pra economizar assim também se você for comprar a bota separada da base tem que ficar de olho no tamanho da base porque cada tamanho de patins tem um tamanho pra sua base quanto maior o seu pé maior vai ser a base também então o tamanho da base também muda se você for comprar a bota você tem que comprar uma base que encaixe no tamanho provavelmente vai estar dizendo lá qual o tamanho ou a loja vai te indicar se você for comprar no AliExpress a bota separada da base vê se tem a numeração lá provavelmente vai ter a numeração da base e a numeração do patins e aí vai dar pra você comprar pra não ficar muito grande também porque se você comprar um patins pequeno e uma base grande vai ficar passando muito vai dificultar um pouco a sua patinação vai ficar estranha e se você comprar pequena demais talvez você fique caindo pra frente e pra trás então faz muita diferença uma dúvida que eu tinha muito e eu não achava em canto nenhum quando eu comecei a patinar era o rolamento porque assim essa roda aqui por exemplo é gigante e aí eu ficava na dúvida de tipo quanto maior a roda maior vai ter que ser o rolamento também mas não o rolamento é o mesmo tamanho pra todas as rodas eu posso fazer um vídeo só falando sobre rodas e rolamento essas coisas assim provavelmente eu vou fazer em breve mas se você for comprar separado a roda você só tem que ver se a roda cabe por exemplo essa é uma base que cabe roda 110 ela é muito grande então essa mesma roda não vai caber em outro patim porque a base tem que ser específica pra essa roda por exemplo o meu patim de slalom ele é toda de 76 ele é rockeado na base mas aí já é coisa pra outro vídeo normalmente a base já vai vir com as rodas ou vai vir dizendo ah, pega roda de 80 se você calça 40 e pouco provavelmente você vai usar roda de 80 ou vai depender do modelo que você escolhe né, que se for um triskate pode ser 110 pode ser 125 vai depender aí da base que você escolher mas vai vir dizendo lá na descrição da base qual é a roda que ele pega pra você comprar a roda certa também e o rolamento também não faz tanta diferença assim sempre que as pessoas vão falar ah, eu tinha um patins o rolamento era a back 15 a back 9 não faz tanta diferença assim se o seu rolamento é bom ou ruim a diferença que faz é se o seu patins é de plástico ou não porque assim essa roda de gel faz toda a diferença ela pode ter o melhor rolamento do mundo o patins vai continuar sendo horrível o rolamento não faz tanta diferença assim a não ser que você vá fazer uma corrida de velocidade você vá praticar a fundo assim em velocidade e aí vai fazer baixa de diferença o tamanho da roda e o rolamento que você usa mas no slalom em patinar na rua assim o rolamento qualquer rolamento funciona uma back 7 uma back 5 qualquer rolamento realmente vai ser de boa então não se preocupa em pegar o rolamento mais rápido não vai fazer tanta diferença assim na sua patinação eu nem percebo se o meu rolamento está ruim eu continuo andando e não dá pra perceber tanto assim e mais uma coisa na hora de escolher o número compra o número que você calça mesmo se você calça 36 compra o patinho de 36 tem muita gente que acha que tem que comprar maior ou menor é igual o sapato vai dar certo o número que você calça mesmo o meu de slalom eu compro dois números menores mas calma ele é feito de fibra de carbono então com o tempo ele vai expandir e tipo vai ficar maior vai ficar o formato do meu pé então já compro pensando que ele vai moldar o meu pé um patinho normal de uma não vai esfolgar tanto porque ele não é feito de fibra de carbono então compra o teu número mesmo vai dar certo tem alguns sites que tem a tabela pra você medir o tamanho do seu pé então no site vem lá dizendo ah 23,5 24,5 tem o tamanho certinho e aí dá pra escolher melhor quando você for medir o seu pé pega uma folha de papel coloca o pé em cima e aí mede com a caneta assim e assim porque aí seu calcanhar encosta e se seu calcanhar for maior que o pé calcanhar passa às vezes aí depois você mede a folha fica muito mais preciso se você fizer desse jeito aí fica muito mais preciso pra você escolher o número do patinho e se no site estiver dizendo compre uma numeração maior porque a forma é pequena no site da Rai por exemplo vem dizendo pra você comprar maior e eu de teimosa não comprei eu comprei o meu número mesmo então se no site tá dizendo confia no site que ele sabe o que tão fazendo eu comprei no meu número ficou super apertado e aí depois de um tempo quando eu vim aqui se passam eu troquei pelo meu número certo na verdade pelo número maior então resumindo eu pensei que fosse igual o meu deslalão que ia folgar quando eu estivesse usando mas não cada patinho é de um jeito cada... então assim se no site vem dizendo alguma coisa lá tipo ah, compre um número maior aí é uma exceção você compra um número maior porque tá escrito lá se vem dizendo pra comprar um menor também é a mesma coisa cada forma de patinho é diferente é igual a sapato normalmente o seu número vai ficar certo e vai dar bom é isso se for comprar no AliExpress ou em qualquer site estrangeiro fica de olho porque a numeração pode ser que seja estrangeira normalmente é europeu é muito fácil você calcular também é só colocar no Google quanto é 36 europeu e aí vai aparecer lá uma tabela pra você comparar os números muito fácil também e tem o número americano também que muitas vezes é também é só procurar no Google qual o seu número americano comparado ao seu brasileiro e é isso vai dar certo dá pra saber também pelo tamanho pela medida eu acho muito mais exato do que tipo 36 brasileiro transformar em 38 se for comprar na Centauro na Decathlon nessas lojas de departamento o seu número certo vai dar bom mas você pode comprar um número a mais mas tem a possibilidade dele ficar folgado eu pessoalmente não gosto de patins folgados eu gosto que ele fique certinho o meu pé porque quando eu tento fazer manobra o meu slalom é dois números menores pra não ter essa folga pra meu pé ficar totalmente encaixadinho porque aí quando eu tentar fazer alguma coisa o pé não vai escorregar pra frente sabe eu não gosto muito desse tipo quando ele fica solto lá dentro outro jeito de você economizar é comprar patins usados vale muito a pena mas você tem que lembrar dessas dicas que eu dei no começo do vídeo não comprar patins assim de plástico não comprar patins fitness então se você já tem essa noção vale a pena comprar patins usados na OLX tem muito patins no Juay tem muito patins grupo de patinação e tem várias pessoas também que divulgam patins toda hora é só procurar direitinho que é fácil de achar depois de toda essa pesquisa que eu fiz eu olhei várias lojas na minha opinião o melhor você comprar numa loja que é especializada em patins porque os preços estão muito parecidos hoje em dia antigamente eu indicava a Centauro e essas lojas de departamento porque o preço era realmente muito diferente era muito mais barato mas hoje tá a mesma coisa praticamente vale muito mais a pena você comprar em uma loja especializada em patins antigamente eu sempre eu comi o cuscuz o cuscuz tá encalado aqui então as lojas que são específicas de patins são patinadores vendendo eles sabem indicar o patins melhor pra você e eles apoiam os campeonatos eles apoiam os atletas então eu sou apoiada por uma loja dessas então faz o esporte crescer tipo workshop essas coisas assim são todas as lojas de patins que fazem se for pra gastar a mesma coisa é melhor que gaste numa loja que é especializada em patins pelo menos você vai estar apoiando o esporte e apoiando os atletas isso tá dando pra entender mas vocês entenderam o conceito né porque quando tem campeonato quando tem tudo isso é tudo feito por patinadores e as lojas são feitas de patinadores então assim escolha uma loja que apoia o esporte porque ajuda demais ajuda o esporte a crescer e é isso choro pra vocês eu espero que esse vídeo tenha ajudado demais vocês se ajudou deixa o like curte por favor comenta aí se ficou alguma dúvida se vocês estão com dúvida em algum patins alguma manobra também o que vocês querem ver nos próximos vídeos só comenta aí embaixo que eu vou tentar responder todas as dúvidas todo mundo que comentar eu vou tentar responder é isso aí até o próximo vídeo falou e aí e aí e aí Obrigado.